Pessoal, olha só, eu tô aqui na tela do meu computador pra mostrar pra vocês o Cuponomia. O que é o Cuponomia? É um site de cashback, tá? Que dá desconto em lojas online e você recebe uma parte do seu dinheiro de volta comprando nas lojas parceiras. Então, tem mais de 2 mil lojas no Cuponomia. Tem a Shopee, que é a principal, que eu mais compro. Shopee, eu compro muito, ganho bastante desconto e dinheiro. Olha só, eu já tô com o meu saldo aqui, ó, de R$60,00 pra sacar e R$2.390,00 pendentes, tá? Então, se você quer ganhar dinheiro e comprar com desconto nas suas lojas online, como, por exemplo, a Shopee, é só clicar no primeiro link da descrição que você já vai começar com R$5,00 de graça, beleza? Então, é isso aí, valeu! Nesse vídeo, você vai aprender a gravar a tela do seu celular jogando o Free Fire. Então, se esse vídeo te interessa, fique, por favor, comigo até o final desse vídeo, beleza? Fala, galera! Beleza? Quem está falando aqui é o Alex com mais um vídeo pra vocês. Seja você muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Alex Tischer, o seu canal de tecnologia e pessoal. Nesse vídeo, eu vou te mostrar como você pode gravar a tela do seu celular jogando o Free Fire ou qualquer outro jogo. Muito simples e muito fácil. Então, se esse vídeo te interessa, vem comigo agora, fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar tudo como você faz para gravar a tela do seu celular e gravar o Free Fire, beleza? Então, vem comigo que esse vídeo está muito top, beleza? Bom, pessoal, já estou aqui com o meu celular em mãos, tá? Então, pra você gravar o Free Fire, tá? A tela do seu celular, jogar o Free Fire, deixa eu dar um zoom aqui. Não sei se vai focar muito bem. Eu estou bem aproximado, pessoal, para mostrar mais certinho para vocês, tá? Então, você vai na sua Play Store ou se você tem iPhone, acessa a Apple Store, tá? E você vai baixar o programinha que se chama X Recorder, que é esse aqui, ó. X Recorder. Esse aqui, pessoal. X Recorder, beleza? Então, você instala esse aplicativo, gravador de tela, esse aqui, olha. Gravador de tela e gravador tela vídeo X Recorder. Então, esse programinha é muito bom para você gravar a tela, é do seu celular, jogar o Free Fire. Então, depois que você instalou, é muito simples, pessoal. Você vai abrir o programa, tá? Eu estou com ele aqui já. Ó, X Recorder. Tá legal? Vou abrir o programinha aqui. Já abriu o programa, tá? Ele apareceu esse ícone aqui. Para você, eu acho que vai aparecer diferente, você pode acessar as configurações do aplicativo. Então, estou aqui. Olha só. Deixa eu clicar o X aqui, propaganda. Então, aqui, pessoal, no aplicativo, vai estar assim para você, tá? Você pode acessar a aba de configurações aqui. Ó, configurações. Aqui, você pode selecionar se você quer gravar o seu áudio, no caso, a sua voz. É, você falando junto no vídeo, ou se você só quer gravar a tela jogando o Free Fire, sem a sua voz. Aí, você seleciona aqui, olha. Gravar áudio. Aqui, você, eu deixei em mudo, né? Você pode selecionar microfone, tá? Que é a sua voz que vai sair no seu telefone. Ou você pode botar um microfone por de fora, né? Um microfone interno aqui, no seu Android ou no seu iPhone, para gravar. Eu vou deixar o meu mudo, pessoal, porque eu quero gravar só jogando o Free Fire. A resolução, você pode selecionar. Tem de 240p até 1080p, no caso. Eu recomendo que você coloque 720p ou 1080p. 1080p é o mais recomendado, tá? Você fazer uma gravação. Porque a qualidade do vídeo vai ser bem boa. Aqui, a qualidade, pessoal, você pode selecionar. Eu deixo em alto, tá? Mas, o ideal seria deixar em 16, aqui, ó. Esse 16 Mbps, tá? Taxa de FPS, pessoal. Como o meu celular é um celular bom, um smartphone bom. É um Xiaomi Poco X3 NFC de 6GB de RAM. 128GB de memória. Então, eu vou deixar 60 frames por segundo. Se o seu celular não é um celular muito bom, trava ou Free Fire. Recomendo que você deixe aqui no 20 FPS ou deixa no alto, tá? Então, aqui você pode deixar assim, tá? Como tá aqui. Se você quiser, você pode colocar a câmera também, tá? Gravar a sua webcam. Eu não vou gravar a webcam. Vou só gravar a tela do Free Fire. Então, depois que você selecionou tudo isso aqui, você pode clicar aqui. Ou voltar, sair fora do aplicativo. E vai ficar essa caixinha aqui aberta. Então, você vai abrir o Free Fire agora. Vou abrir o meu Free Fire. Olha só, pessoal. Se você ver aqui, olha. Tá vendo que essa caixinha do gravador tá aqui? Olha só. Deixa eu aumentar meu áudio aqui também. O gravador tá aqui do lado. Pra gravar, pessoal, é muito simples. Olha só. Vou entrar no meu Free Fire. Tá? Vou esperar carregar. Beleza? Agora, se eu fosse jogar, pessoal, aqui em começar. Olha, se eu quero gravar aqui já. Eu posso clicar aqui, olha. Esse botãozinho vermelho aqui, ó. Vou clicar no botão vermelho. Permitir. Ok. Ó, iniciar agora. Agora vai começar a gravar. 3, 2, 1. Tá gravando, pessoal, tá? Já vou fazer o teste pra vocês de como é que ficou. Beleza? E mais uma coisinha, pessoal. A minha voz não vai sair no vídeo porque eu não deixei selecionado a opção de microfone. Mas pra você que quer criar um canal no YouTube, quer fazer um vídeo pro YouTube, é falando, jogando. Então, recomendo que você ative o seu microfone pra gravar, tá? Vou fazer um pequeno teste de gravação aqui pra mostrar pra você como fica o vídeo com o gravador, tá? Nova atualização do Free Fire, bem bacana, né? Só no estilo Star Wars. Então, vamos esperar aqui. Vai começar. Só pra mostrar pra você como sai a gravação, se tem lag, algo assim. É que você consegue acompanhar os minutos, tá? Ó, quantos segundos tá gravando já há minutos. É só pra te provar, pessoal, que não dá lag, o gravador é muito bom. E é muito bom se você quer fazer um vídeo no YouTube, quer gravar, tudo mais. É muito top, vale a pena. Ó, vou descer aqui. Só pra fazer aquele teste marotinho pra vocês. Olha, pessoal. Esse celular aqui também é muito bom, né? Pra jogar o Free Fire. Poco X3. NFC, eu gosto muito dele. Não tem ninguém atrás de mim. Então, vou descer aqui rapidão. Vou dar uma jogatina aqui ligeira. Só pra te mostrar como é que fica a gravação. Então, vou subir aqui só. Dar uns pulos pra lá, pra cá. Tá? E agora, olha só, pessoal. Vou pausar o vídeo aqui. Tá? Vou finalizar. Eu posso pausar aqui, olha. Pausei. Ou posso continuar. Ou posso finalizar aqui nessa caixinha quadrada. Vou finalizar na caixinha quadrada. Cliquei. Pronto. Meu vídeo foi gravado. Agora, eu vou mostrar pra você, pessoal, como ficou a gravação. Olha só. Aqui eu já posso fechar. Eu vou aqui na galeria. Deixa eu ver se eu consigo acessar dentro do aplicativo também. De repente, aqui eu consigo acessar minhas gravações. Deixa eu clicar no X. Aqui, pessoal, minha gravação. Vou clicar em cima. Já vou fazer o teste. Ah, eu deixei selecionado o microfone, pessoal. Perdão. Falei pra vocês que eu não tinha selecionado, né? Então, olha só. Ó, sem lag algum, tá, pessoal? Lembrando, se você quer fazer uma gravação top, né? Jogando, gravando. Recomendo que você abaixe o volume no Free Fire dentro do jogo. Pro áudio do jogo não ficar maior que a sua voz. Se você for gravar a sua voz, tá? Mas, esse daqui é o vídeo. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, dá um dedão no like. Se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Até a próxima. Tamo junto. E valeu. Espero que eu tenha te ajudado. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Valeu.